Telespetadores, Centro Integrado de Gestão de Crise, resiste a caso de Covid-19, Ramutu, a torcida Tolonudo, Ressentolo, Rússia Número 1, maioria e a capital dele. Tirmete acompanha a declaração, Rússia, coordenador Força-Tarefa, para a prevenção na mitigação surto Covid-19, Rui Maria de Araújo. Rússia, coordenador Força-Tarefa, Rui Maria de Araújo, Rui Maria de Araújo, Rui Maria de Araújo. Rui Maria de Araújo, Rui Maria de Araújo, Rui Maria de Araújo. Rui Maria de Araújo, 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 Rui Maria de Araújo. Rui Maria de Araújo, 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 Rui Maria de Araújo. de maio, Sura, Rússia, 21 de março, 2020, Maito, Ohim, Ramutu Koto, 3.626, caso de recuperado Ohim, dia 12 de maio, 2021, Ramutu Koto, 129, Ronuné, total caso ativo Ohim, dia 12 de maio, 2021, Ramutu Koto, 1.727. Rússia, Rússia, 2.727. Rússia, 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 Rúss A Muto Couto é 506, com detalhes na Santa Irmã. A Balcau é 83, a Hermera é 93, a Maliana é 33, a Malbici é 106, a Raioa é 68, a Viqueque é 56, o Hospital Nacional Guido Valadares é 67. RONUNÉ, caso, seitareba tabela, evolução, surto Covid-19, Rússi dia 21 de março, todo dia 12 de maio, na Canessa, e a tabela na B4SID, total caso, FUNG, 24 horas, 133, Rússi 133, 117, município de Ili, RONUNÉ, recuperado cumulativo, RONUNÉ, RONUNÉ, recuperado cumulativo, RONUNÉ, RONUNÉ, recuperado cumulativo, RONUNÉ, RONUNÉ, recuperado cumulativo, RONUNÉ. a taxa de incidência a nível município varia entre 20,7 a 27,8 e 31,3 a taxa de incidência nacional varia 9,1 a taxa de prevalência varia 7,3 agora 9,9 12,2 estimativa casos positivos na comunidade na semana 20 mil 19 ou 25 de abril mais ou menos taxa de prevalência 35 dado ser relacionado com sintomáticos como ser baixa hospital e a semana toda sintomáticos aumentam com 7% saem a 12% total baixa hospital significa baixa veracruz sintoma moderado grave crítico entre 19 e 25 de abril 23 pessoas 1 9 de maio saem a total 64 número cumulativo se tarefa gráfico número da linha número linha azul total de óbitos varia e a semana toda número de vacinas do dia 9 2% aproveitamos a oportunidade de partilha ao público que a análise estimativa das palo prevê que está ir a fulano julho ou em maio fulano junho ou fulano julho ou em maio medidas de saúde pública na hora neita aplica número de casos se ele aumenta e também apela na fato da população a medidas de prevenção ou medidas de higiene pessoal tem que manter na fato em